Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Cristina, aqui do Ateliê Cristina Maduro. Para você que já conhece o canal, já está acostumado aqui, muito obrigada. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui no canal nós temos sempre sugestões de tricô e de crochê. Hoje eu trago para você uma sugestão de um chale em tricô. Gente, eu gosto muito de fazer chales, eu procuro sempre trocar o ponto e fazer, porque acho que chale, ele é sempre bem versátil, né? É bem, olha, muito bom de... a gente pode usar como cachecol, como chale, como gola. Então, dá para usar e abusar, brincar bastante. Por isso é que eu gosto. Mas, chega de papo e vamos ao passo a passo. Para fazer este chale, nós utilizamos dois novelos do natural algodão, a cor de sua preferência, e a agulha para tricô número 4. Então, gente, este chale eu iniciei aqui na borda, Trabalhei por 95 centímetros de aumento e depois diminui novamente. Então, no total eu tenho 95, com 95 ele ficou com 1 metro e 90. E aqui na parte do meio dele, ele tem 40 centímetros. Vamos começar a trabalhar, que você vai entender melhor essa logística aí. Eu vou iniciar aqui. Fiz a própria... prender o primeiro ponto. Com os dois fios na mão, abro o dedo para um lado e o outro. Fiz uma casinha, pego o ponto. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Vamos amarrar aqui, para ficar mais seguro. E agora, eu vou trabalhar esta primeira carreira em ponto tricô. Um, dois, três, quatro, cinco. Com o meu avesso, eu acompanho o ponto, cinco pontos. Opa! Cinco pontos. A próxima carreira, eu vou aumentar um ponto. Então, eu vou fazer aqui um tricô, uma laçada e o restante em tricô. Voltando o meu trabalho, o avesso, eu vou fazer um tricô. Um, dois. Chegando aqui, olha, essa aqui é a minha laçada. Eu não quero que tenha buraco no meu trabalho. Então, eu vou pegar esse ponto aqui por trás. Pegando este ponto aqui, trabalhando tricô por trás, ele esconde a laçada. E fiz o último ponto. Novamente, mais uma carreira. Eu estou do direito, estou do direito, porque a linha está aqui e aparece para mim. Se você tiver em casa um alfinetezinho, se não, até um pedaço de linha de outra cor, faz aqui, olha, uma marcação. Toda vez que eu tiver com a marcação aqui para mim, significa que é a hora de fazer aumento. Então, um tricô, uma laçada e o restante dos pontos feitos em tricô. Aí, agora, aqui, avesso, direto. Lembrando que aquela minha laçada... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Olha, essa laçada eu vou pegar lá por trás... Para esconder o buraquinho. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de aumento, para depois fazer o espaço. Então, trabalhei aqui um tricô, uma laçada... Vamos soltando os outros, todos eles em tricô. E agora, eu já fico aqui com oito pontos, tá? Essa minha carreira aqui. O avesso, porque a linha está para o lado de lá, olha, a ponta da agulha está aqui, a linha está para o lado de lá. Então, a minha parte do avesso, ela será sempre só em tricô. Chegando aqui, mais uma laçada. Vamos pegar por trás. E vamos virar. Você vai observar que eu fiz três aumentos. Aqui, opa, aqui no meu aumento, olha, a laçadinha, o buraquinho sumiu, porque eu trabalhei a volta, a laçada, pegando por trás. E esta carreira agora vai ser um tricô, uma laçada. Um tricô, uma laçada. Um tricô, uma laçada. Vamos fazer esta carreira. E aqui foi quando... Uma laçada, tá? E um tricô. Voltei aqui, a minha parte do avesso. Um tricô, joga a laçada fora. Um tricô, joga a laçada fora. Um tricô, laçada fora. Eu tiro a laçada da agulha, né? Quando eu falo jogar fora, ó, eu tiro ela da agulha sem trabalhar. Vocês vão ver que eu tenho aqui os meus oito pontos e já esse distanciamento aqui. Então, feito isso, eu começo de novo. Um tricô, uma laçada que é o aumento, o restante em tricô. Aí, gente, eu faço três aumentos. Vamos virar lá. Avesso. Nós fazemos três aumentos e uma carreira de laçada. Três aumentos e uma carreira de laçada. Agora, eu já tenho nó de pontinhos aqui. E aí, eu vou continuar fazendo esses aumentos, aumentando aqui a minha carreira, aumentando. Desta maneira. Ó, cheguei aqui. Deixa eu vir lá aqui, ela ficou no... Então, observa que eu tenho aqui a minha marcação. O lado de cá, eu fiz todos os aumentos. Então, eu faço aumento, dou a laçada, aumento e dou a laçada. Eu aqui estou no avesso, vou trabalhar. E eu trabalhei até atingir aqui 40 pontos. Ah, Cristina, eu quero ele mais comprido aqui. Você pode fazer uma carreira de aumento, ou três carreiras de aumento, ou duas, antes de dar a laçada. Aí, fica a seu critério aqui nesse espaço que você queira do tricô. E você também pode trabalhar com duas laçadas na agulha. Se for o caso, um tricô, duas laçadas. Um tricô, duas laçadas. Vamos dizer agora, estou com o meu trabalho pra frente. Vamos dizer agora que eu tenha conseguido atingir os 40 pontos. E aí, agora, eu vou começar num trabalho de diminuição. Como é que eu faço? O meu primeiro ponto é tricô. Aí, o segundo com o terceiro, eu pego junto pra diminuir. E vou embora fazendo tricô. Aqui eu fiz uma diminuição. Então, na mesma proporção que eu aumentei, eu vou diminuir. Vou fazendo as diminuições. E mais as carreirinhas de laçada. Quando eu faço a carreira de laçada, eu não faço diminuição. Da mesma maneira... Como é que já virou aqui? Da mesma maneira que quando eu fiz aumento, eu não fiz aumento na carreira final. Feito isso, gente, olha. Eu trabalhei aqui fazendo os aumentos, depois as diminuições. O meu chale vai ficar exatamente assim. E aí, opa, nós vamos aqui no finalzinho arrematar. Como eu arremato, dois pontos juntos, tiro da agulha, volto na agulha. Lembrando sempre que é pra não puxar apertado. Que se eu apertar o ponto... Se eu apertar o ponto, eu tenho... Ele vai ficar repuxando. Então, eu procuro aqui, ó. Não. Vou apertar muito o ponto pra ele não repuxar. E cheguei aqui no finalzinho do meu trabalho. Aqui, eu posso cortar o fio. Se você quiser, você pode colocar a franja. No meu caso, eu tô até com uma agulha aqui, quatro. Mas, até pode ser a três, três e meio, depende aí de você. Vamos prender mais umzinho aqui. Terminamos o trabalho. E agora, então, nós vamos fazer uma carreira de ponto segredo. Eu puxo a minha linha... Um tanto que eu queira, olha. Laço, trago o fio pra cá, pra dentro, segurando deste lado. Abraço aquele fio que eu segurei e prendo. Novamente, puxei o trabalho, lacei, passei por dentro. Abracei aquele fio e vou prender. Vou vir aqui neste meio, olha. E vou prender com ponto baixo. Ficou até bem largo aqui o meu ponto. Novamente. Puxei, abracei, tirei. Puxei, abracei, tirei. Venho aqui, olha. E faço o trabalho. Novamente. Novamente. E assim, nós vamos trabalhar toda essa carreira em ponto segredo. E aí, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No meu aqui, eu fiz a primeira, a segunda e a terceira. Foram três carreiras de ponto segredo. Aqui mesmo no canal, eu tenho alguns chales já ensinando só como trabalhar com ponto segredo. Eu vou deixar aqui na descrição, depois, o link com o vídeo do chale pra você fazer somente ponto segredo. Tricô é sempre tricô, né? Não é mais um tricô assim, facinho, facinho como este, né? Então, gente, já sabe. Se você fizer assim que terminar a sua peça, não deixe de postar lá e marcar a gente nas redes sociais. Você sempre vai me localizar em Instagram, Facebook, YouTube, como Cristina Amaduro. Tá bom? A dúvida, Cristina, onde eu encontro o fio? Faça contato com o site da Coutos Corrente que eles vão te informar com o armarinho mais próximo da sua casa. Ó, beijo grande e até a próxima videoaula.